Olá amigo, aqui é o Marquinho Muladeiro, mais uma dica para vocês, é uma dica rápida, como tirar a cócega de um animal, tá? Estamos com um potro novo aqui, que vai começar a entrar no processo de doma, e a gente quer poder dar um banho bonito no potro, mexer com ele, mas ele tem uma certa cócega, então, um simples saco de estofa, ajeitando ele aqui, planelando ele, como a gente disse, calmando, ajeitando, vocês veem que ele não está gostando muito da ideia, mas está aceitando, tá? Aí para você que está com um potro novo, aí que começar a tirar a cócega dele, tá? Para poder passar a raspadeira sossegada, aí fica a minha dica, lembre-se sempre, cabresto junto do lado do corpo, para evitar acidentes, tá? Uma dica aí, rápido, Marquinho Muladeiro, vai seguindo e descobrindo mais.